Olá, Cenas do Brasil está no ar. Quantas horas por dia homens e mulheres dedicam às tarefas domésticas e ao cuidado com crianças, idosos ou doentes? Quantas horas se dedicam aos cuidados pessoais, a exercícios físicos, ao lazer, à cultura e educação? Essas informações fazem parte de uma pesquisa piloto sobre o uso do tempo inédita no Brasil. Uma parte importante das atividades humanas ainda fica na obscuridade e o trabalho familiar e comunitário não remunerado é fundamental para o dia a dia da sociedade e para a diminuição da pobreza e das desigualdades. Qual a importância de dar visibilidade à contribuição das mulheres para o bem-estar social e para a economia? Quais os desafios para as políticas públicas para as mulheres e como essa pesquisa pode ajudar? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Tatal Godinho, secretária de avaliação de políticas e autonomia econômica das mulheres da SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Ana Carolina Querino, oficial de projetos de promoção da igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho da OIT no Brasil, a Organização Internacional do Trabalho. Olá, bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir a um trecho do documentário Mulheres Invisíveis, de Bruna Provasi, realizado pela SOF, Sempre Viva, Organização Feminista. No segundo bloco, vamos ver mais um pouco desse vídeo. Vamos ver agora a primeira parte. Vamos ver agora a primeira parte. O trabalho de homens e mulheres na sociedade é organizado pela divisão sexual do trabalho. Ela funciona a partir de dois princípios, a separação e a hierarquia. O chamado trabalho produtivo, assalariado, é feito dentro das fábricas, dos escritórios, do espaço exterior à casa. Já o trabalho reprodutivo, chamado trabalho doméstico e de cuidados, é feito dentro de casa e não é remunerado. Essa divisão se aprofundou no capitalismo. O trabalho assalariado é sustentado pelo trabalho doméstico. Mas o capitalismo, que é patriarcal, faz parecer que um não depende do outro. Assim, os trabalhadores podem levantar cedo para ir para as fábricas com suas roupas limpas e passadas. Podem voltar do trabalho com um jantar pronto na mesa. Mas quem faz o trabalho assalariado e quem faz o trabalho doméstico na sociedade? As mulheres, mesmo hoje estando no mercado de trabalho, nós somos em torno de 44% da população economicamente ativa. Nós mulheres, além da responsabilidade no mercado de trabalho, na sociedade, de modo geral, o trabalho doméstico é uma responsabilidade das mulheres. As mulheres estão designadas prioritariamente para o trabalho doméstico, mas não significa que as mulheres não estão no trabalho chamado produtivo. Elas estão simultaneamente no trabalho doméstico de cuidados e no trabalho chamado produtivo ou assalariado. Nós temos no Brasil e no mundo a tal da dupla jornada de trabalho e os dados têm demonstrado que as mulheres trabalham, em média, 30 horas a mais por semana do que os homens. Faz com que não se reconheça o papel econômico de todo esse trabalho que as mulheres realizam no âmbito da casa. O que vale é o que está no mercado. Então, é uma sociedade capitalista, o que tem valor é o que tem valor de troca, que são as mercadorias. Mesmo aquelas famílias onde o homem é o único provedor, é o chefe sozinho da família, não existe uma outra mulher naquela família, os homens gastam apenas 15 horas por semana com o cuidado da família. Isso significa que parte dessa tarefa, que seria de responsabilidade dele, ele passa por uma outra mulher executar, que aí muitas vezes é a namorada, é a mãe, é a irmã, ou até mesmo uma empregada que ele contratou para realizar aquelas tarefas domésticas. A cada duas semanas ou três semanas, a gente chama uma faxineira, que é uma mulher. Ah, porque eu não sou de fazer comida, eu trabalho fora, não faço. Agora eu cuido da casa. Isso eu limpo a casa, arrumo a casa. Porque só tem eu para fazer. Agora eu, meus três filhos e meu neto. Eu só cuido da casa e de uma filha que tem um problema de saúde grave, aí eu tomo conta dela. Sou casada, tenho cinco filhos, dois casados e três solteiros. No trabalho de casa, não. Só as minhas filhas. Duas filhas ajudam a fazer alguma coisa. Mas o pesado mesmo, tudo, sou eu que faço. Lavo, passo, cozinho, limpo. Eu e ela. Eu ajudo, eu sempre ajudo ela, ela me ajuda. Acho que hoje tem que ser assim, um ajudar o outro, né? Senão fica difícil. Virou uma questão de bom senso, assim, minha mulher trabalha mais que eu e aí... Ela trabalha à noite e eu, quando eu posso, ajudo ela sempre. Mas mais ela, com certeza. Dois, três por cento têm empregadas lá. Não é possível, porque o salário é muito alto, se você quer um empregado, né? Meninas da Rússia, Polônia, outros países, normalmente. Suecos, não. Faço tudo. Essa é eu e Deus. Ah, eu e minha esposa. E por quê? Por seis de vida. Mais prático. O que é mais fácil? Você gosta de cozinhar? Não, cozinhar não, mas eu gosto de fazer... Arrumar casas. Eu tenho uma ajudante que vai metade do período. O restante sou eu. Tenho duas funcionárias que cuidam da casa. Uma faz a parte da limpeza, outra cuida mais da cozinha. E dos meus passarinhos. Eu, com 82 anos, sou eu mesmo que faço todo o meu trabalho doméstico. Estou feliz por não ter remolação na minha cabeça. Obrigada. Bom, vamos à nossa conversa. Vimos aí um pouco de depoimento sobre a dupla jornada de trabalho das mulheres. Às vezes é tripla, dependendo das atividades que as mulheres têm. E uma naturalização, né? Mesmo mulheres que moram com outros homens, filhos e tal, é meio que natural que a função dela exercer os afazeres domésticos, os homens meio que ajudam, né? Meio que não é uma responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre isso. O que essa pesquisa sobre o uso do tempo, ela revelou nesses primeiros resultados? Essa pesquisa sobre o uso do tempo que você apresentou no início, é uma pesquisa piloto realizada pelo IBGE. Por isso ela é inédita no Brasil, porque nós temos outros tipos de pesquisa que avaliam o cotidiano. Mas essa feita por um instituto de pesquisa nacional, buscando compor uma pesquisa nacional, é inédita, e ela mostra essa cara invisível do trabalho feito dentro de casa. Mostra como frequentemente, não só o depoimento mostra, né? As mulheres acham, às vezes, que são elas mesmas que vão fazer e os homens só vão ajudar. E a gente vê também que tem uma certa mudança, pequenininha, em algumas tarefas que os homens começam a fazer. Até a paternidade, né? Exatamente. Tem sido mais exercida de forma mais presente. Um pouquinho mais de levar as crianças na escola, ou sair no final de semana. Mas o resultado total é que, efetivamente, quem assume a responsabilidade pesada de lavar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar das pessoas, garantir que o cotidiano funcione, ainda é as mulheres. E a gente meio que acaba incorporando isso, né? Quer dizer, tem que se trabalhar dessa mudança cultural, mas há uma naturalização. Então, Ana, eu gostaria que você falasse também sobre essas desigualdades no mundo do trabalho e no trabalho não remunerado. Claro, claro. Bom, só também para complementar esse último ponto que a Tatal levantou sobre o ineditismo dessa pesquisa, que o IBGE já coletava alguns dados sobre o uso do tempo, né? É assim, o tempo gasto de casa ou trabalho, o número de horas em afazeres domésticos. Quem faz, né? É, quem faz, isso. Pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Exatamente. O ineditismo dessa pesquisa é porque antes ficávamos naquela ideia de que, ok, quando os homens realizam tarefas domésticas, eles estão ali na manutenção, estão fazendo tarefas que não necessariamente estão ligadas ao cuidado e a tarefas que as mulheres executam. E com essa pesquisa que o IBGE acaba de realizar o piloto, vai ser possível ver, ter maior clareza de quais são essas ações de cuidados desempenhadas por homens e por mulheres. E qual o impacto que isso tem nessa divisão entre o mercado de trabalho e as tarefas reprodutivas? O mercado de trabalho, ele, na sua concepção tradicional, ele foi pensado com um trabalhador ideal, a partir de uma noção de trabalhador ideal. E essa noção de trabalhador ideal, ela está relacionada com profissionais, homens, que estão totalmente disponíveis para o mercado de trabalho. Então, eles não teriam problema em receber uma ligação para ir buscar a criança, o filho ou a filha na escola, porque teve algum problema de saúde, que tem que acompanhá-lo a uma consulta ou participar de alguma reunião nas escolas. E também não teria nenhum impedimento para realizar viagens ou para participar de uma reunião chamada às seis horas da tarde. Então, essa é a noção de trabalhador ideal. E essa noção vem sendo constantemente, cada vez mais, questionada com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que cada vez mais temos homens participando das atividades reprodutivas. Cada vez mais temos trabalhadores, homens com responsabilidades familiares. Tatal, existe a necessidade de uma mudança cultural e de políticas públicas também, para dar autonomia às mulheres e buscar igualdade de gênero no mundo do trabalho, né? Como é que essa pesquisa, ela pode ajudar nisso ou já tem ajudado? Ela nos ajuda bastante a pensar nesse cotidiano de homens e mulheres, não só essa diferença do que ocorre dentro de casa, mas ela vai nos indicando também o que são necessidades para que mulheres e homens possam ter condições iguais de trabalho, né? O que gasta mais tempo é o cuidado com as pessoas, é o cuidado com as crianças, é o tempo de cuidado com os filhos. E esse é um tempo que é muito difícil concentrar. Vamos dizer assim, as mulheres gastam muito tempo no final de semana com trabalho doméstico, porque juntas, lavar a roupa, lavar a louça, passar, fazer a limpeza da casa. Agora, filho e filha é todo dia, levar na escola é todo dia, dar comida é todo dia, arrumar o dever de casa, dar apoio, é todo dia. Então, essa diferença, o cuidado com as crianças é o principal fator do tempo cotidiano do trabalho doméstico que ocupa as mulheres. Qual é a consequência para a gente do ponto de vista de políticas públicas? é deixar cada vez mais evidente que se as mulheres querem ter igualdade, não é só no mundo do trabalho, o direito ao lazer, à participação política, à vida cultural, tem que ampliar a política de creches e educação infantil, tem que aumentar a jornada escolar, porque esse cotidiano, ele é um cotidiano de responsabilidade da sociedade. Como você bem disse, é importante mudar a cultura, a cabeça das pessoas, mas não adianta você mudar se não tem condições objetivas de realizar a mudança, não é isso? Agora, no vídeo, nós vimos alguns números que são da PNAD de 2009, porque o vídeo é de 2010. Agora, com esses primeiros resultados da pesquisa, o que que traz em termos de número de horas de afazeres domésticos de homens e mulheres e com as outras coisas, com os cuidados? O que traz de diferença é o que a Ana Carolina enfatizou, a pesquisa, ela entra no cotidiano das pessoas para ver quanto tempo a pessoa gasta, por exemplo, dormindo, descansando, vendo televisão, é um diário, é um diário que as pessoas da família vão preenchendo, de maneira que você tem uma avaliação desse cotidiano também qualitativa, que não é só no número, é uma avaliação. O tempo de lazer de homens e mulheres é diferente? É. As mulheres gastam mais tempo de lazer vendo televisão do que com atividades fora de casa, porque aquilo dá para combinar com o cuidado da criança, com... Afazeres domésticos. Afazeres domésticos, fazer uma coisa, né? A gente sempre fala isso. Ao mesmo tempo que a criança está ali fazendo o dever, você está com o olho na televisão, está com o olho na outra coisa, tá? Outra coisa que é muito interessante na pesquisa é que o tempo de trabalho doméstico das mulheres que têm um companheiro dentro de casa é maior do que aquelas que não têm. Porque tem que cuidar da roupa deles. Porque tem que cuidar não só dos filhos, mas tem que cuidar também dos maridos. Então, a gente até pergunta assim, quando vários no vídeo mostram, a gente ajuda? Mas a gente viu também uma senhora dizendo, agora não tem mais ninguém que me atrapalhe, né? Está sozinha, morando sozinha. Está sozinha, não tenho que fazer trabalho para ninguém. Então, esse cotidiano da pesquisa, ele é muito interessante porque ele permite não só fazer a sociedade refletir sobre a desigualdade, mas também fazer a gente pensar qual é a política pública que mais colabora para que a mulher possa ter essa autonomia. E revela também as novas formas de arranjos familiares, né? Que até o censo vem revelando agora, recentemente. Ana, e em termos de quais são as experiências internacionais de pesquisa de uso do tempo? Como é que isso se coloca? Bom, existem dois grandes grupos, né? Existe uma associação internacional de pesquisa de uso do tempo, que da sigla em inglês chama IATU, que concentra os países mais considerados desenvolvidos, os países europeus e os Estados Unidos, que trazem vários elementos e utilizam várias metodologias distintas, com base em objetivos distintos também. Não só a questão do tema que nos une aqui, né? Que nos interessa, que é a questão da igualdade de gênero. E existe também todo um trabalho feito nos países da América Latina, que são liderados pela CEPAL, que desenvolvem toda uma metodologia e mecanismos, formas de classificação, para também, mais concentradas a partir dessa perspectiva, né? De gênero. É, de gênero. E como que essa dinâmica do uso do tempo entre homens e mulheres, ela se dá em países latino-americanos, né? Países que têm uma formação social distinta dos países europeus. Os países que têm... O país que foi pioneiro nesse tipo de análise, que não está na América Latina, mas que está na Europa, é a Espanha, com a pesquisadora Maria Ângeles Doran, que, inclusive, desenvolveu toda uma metodologia para contas satélites, né? Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir a mais um trecho do documentário Mulheres Invisíveis, de Bruna Provazzi, realizado pela SOF, Sempre Viva Organização Feminista. Um dos desafios do movimento feminista hoje é mostrar que o feminino e o masculino são construídos socialmente, e mostrar que as mulheres não nascem com o dom natural para cuidar de todos os serviços da casa e da família. Essa construção da feminilidade, ou seja, da mulher como amorosa, sensível e frágil, está relacionada com a responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico e de cuidados. No capitalismo patriarcal, este não é considerado um trabalho, como se as mulheres cuidassem da casa e dos filhos só por amor. No Brasil, o trabalho doméstico representa um percentual altíssimo para cada cinco mulheres. No Brasil, uma é empregada em atividades domésticas, trabalho doméstico. As mulheres vêm buscando sua autonomia econômica e entrando de forma massiva no mercado de trabalho. Porém, não basta estar inseridas no mercado se continuam acumulando funções sozinhas, dentro de casa e se as condições de trabalho não são iguais. Elas continuam ganhando salários menores, mesmo executando o mesmo tipo de serviço. E continuam sofrendo assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Cantadas, tem quantia, mas são cantadas assim, meio maliciosas, sabe? Isso você percebe. Então, uma sociedade de oportunidade, de iguais oportunidades, significa ter iguais oportunidades para homens e mulheres, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Nós queremos sim a edição da jornada de trabalho. A oportunidade de voltar a estudar, a oportunidade de ter momentos de lazer. Além de um conjunto de políticas públicas que são fundamentais. Crestes públicas de qualidade, como um direito da família, um direito da criança e um dever do Estado. Com a crise do início dos anos 90, a desestruturação do mercado de trabalho, você tem uma parte dos pós-trabalho que eram ocupados por homens, principalmente na indústria, que, ao serem eliminados, eles vão para os postos de trabalho, onde tradicionalmente se viu mais mulheres, na área de comércio, na área de serviços. E isso empurra as mulheres para os guetos. Nós, as mulheres, somos as principais vítimas dos empregos, somos as principais vítimas dos trabalhos precarizados e trabalhos informais. As mulheres hoje, os dados demonstram que a grande maioria dos trabalhadores que estão no mercado informal são as mulheres, os jovens e os negros. O trabalho doméstico não é considerado trabalho. Aquilo que as mulheres fazem por amor, porque estão cuidando dos filhos e dos maridos. A economia capitalista tenta reduzir a ideia do econômico ao monetário, e, portanto, vincula a trabalho só àquele trabalho que considera que tem possibilidade de ter trocas monetárias. Como ele é feito sem remuneração, ele não é considerado, né? Não necessariamente a gente está chamando de econômico só aquilo que pode ser medido monetariamente, ou seja, que você possa vender e, portanto, ter renda. A gente trazer esse debate em relação à autonomia econômica das mulheres e compreendendo o papel da divisão sexual do trabalho é extremamente importante para a gente poder questionar esse modelo de economia dominante na sociedade hoje. O Brasil é um dos países onde a inserção das mulheres no mercado de trabalho é das mais, vamos dizer, positivas, satisfatórias. Entretanto, a gente ainda se depara com problemas muito graves em relação a essa inserção. E não é um problema só do Brasil, é um problema do conjunto dos países, especialmente os países da América Latina, né? É de como essa inserção se dá de forma desigual. O mercado de trabalho ainda discrimina muito as mulheres, ainda segrega as mulheres a determinados tipos de funções, ocupações ditas femininas, né? Ao se inserir no mercado de trabalho, as mulheres vão para as ocupações que pagam menos, que valorizam menos. Por isso que essa diferença é em torno de 30% no caso do Brasil entre salário de homens e salário de mulheres, né? As mulheres recebem em torno de 70% do salário masculino. Quanto mais as mulheres, por exemplo, têm anos de estudo, maior é a desigualdade e a diferença salarial em relação aos homens. Então, se a gente olha mulheres e homens com 8 a 11 anos de estudo, a brecha salarial, ou seja, a distância salarial entre eles, entre mulheres e homens, é maior do que entre de 0 a 4 anos de estudo, por exemplo. Você tem regiões do Nordeste, por exemplo, em que as mulheres recebem menos de um salário mínimo, um quarto de salário mínimo. A média salarial, elas ganham uma grande diferença entre os homens negros, mas também em relação às mulheres brancas. Então, é uma conjunção aí desse tema de raça também. Porque realmente elas estão em ocupações mais escondidas, que ocultam, né? Muita vez, a imagem. No campo, por exemplo, há também uma invisibilidade do trabalho produtivo das mulheres. Então, o trabalho que elas fazem historicamente, claro, que isso começa a se reverter justamente pela luta das mulheres, por buscar reconhecimento deste trabalho como parte do trabalho necessário para a família viver e para a sociedade sustentar. Então, o trabalho que as mulheres fazem na horta, no quintal, na criação dos pequenos animais, não é considerado também um trabalho produtivo. É como uma extensão do trabalho doméstico. Eu sou agricultora, moro de uma criação dos pequenos, tenho dois filhos e vivo da agricultura. E a maioria das mulheres trabalha mais, porque além de cuidar dos filhos, cuida da casa, tem que ainda ajudar na lavoura, não tem como. Eu tenho um grupo de mulheres que também hoje estão mexendo com horta-missas, porque não tem outra vida, porque geralmente são as minhas secundas. As mulheres rurais, elas, na sua grande maioria, elas, além de exercer as suas atividades fora de casa, elas conciliam com o trabalho doméstico. Geralmente os homens só cuidam da lavoura. Filho, casa, é para a mulher. Homem pensa isso, casa só para a mulher. Começa a se desvendar que o que elas fazem é trabalho, inclusive toda a luta que as trabalhadoras rurais teve aqui no Brasil. Para serem reconhecidas como trabalhadoras rurais, que partia do direito de também ter o direito da aposentadoria, e também, depois, várias outras lutas vieram em função disso. O direito de ter documento, o direito de ter acesso à terra, de ter acesso a crédito. A possibilidade das mulheres participarem de espaços políticos, como o sindicato, como as suas comunidades, e que não tenham o peso da responsabilidade doméstica sobre a vida das mulheres. É muito importante a nossa auto-organização como mulheres. E isso tem sido comprovado ao longo dos últimos séculos, como que foi importante a existência de um movimento de mulheres. Agora as mulheres passaram a ter um pouco mais de autonomia. A partir da hora que ela consegue sair de sua casa, fazer um trabalho coletivo, já começa a ter mais autonomia. A sua independência financeira... O Estado brasileiro, as empresas, darem condições para que esta pessoa, homem ou mulher, que tem responsabilidades familiares, possa ir ao mercado de trabalho e essas responsabilidades ser assumidas pelo Estado brasileiro. Bom, secretária, depois eu vou passar a palavra aqui para a Ana explicar essa questão das contas satélites, desse trabalho não remunerado, ele ser incorporado no domínio, ser medido como trabalho produtivo também. Agora, vamos falar um pouco desses pontos que o vídeo levantou, né? Em termos de autonomia para as mulheres, o que a secretaria, qual é a agenda da secretaria hoje? A Secretaria de Política para as Mulheres tem priorizado, primeiro, um fortalecimento de todas as áreas e ações que possam melhorar a formalização do trabalho das mulheres. Como foi dito no vídeo, as mulheres ainda estão muito no setor informal. Então, nesse último período, por exemplo, foi um investimento importante da secretaria na preparação, inclusive no debate no Congresso e junto com o Ministério do Trabalho, para ampliar os direitos das trabalhadoras domésticas. Porque esse é um setor extremamente marcado pela informalidade. E no Brasil está em discussão hoje, já no Congresso, uma mudança de legislação para que as trabalhadoras domésticas tenham maior acesso a esses direitos que são dos trabalhadores e trabalhadoras como um todo. Isso é uma convenção internacional, né? Tem uma convenção internacional, mas a gente precisa mudar a legislação local também. Então, o debate está nos dois níveis. Na convenção 189 da OIT, mas também na mudança da legislação brasileira, que ainda não diz explicitamente que as trabalhadoras domésticas têm todos os direitos dos demais trabalhadores. A segunda coisa importante também é o acesso à previdência. Uma das coisas que foram bem relevantes na política desenvolvida pela secretaria foi o apoio a essa proposta de acesso das mulheres amplamente à previdência. Porque a gente tem uma camada... As mulheres donas de casa, por exemplo. As donas de casa, por exemplo. Mas não só as donas de casa, as trabalhadoras rurais, como também a gente viu. As trabalhadoras rurais, se você está fora do mercado de trabalho formal, você não tem o direito à aposentadoria. E isso, se já é um problema não ter renda durante a idade adulta ou a juventude, na velhice, isso se torna um problema mais complicado. Outro aspecto extremamente importante para nós é discutir com as empresas a mudança do padrão de funcionamento dentro das empresas, a mudança da forma de contratação, da percepção dessa desigualdade. Porque, Lúcia, é uma coisa muito interessante. Ninguém diz assim, eu não quero uma trabalhadora mulher. Todo mundo, se você perguntar em qualquer lugar, vão dizer, aqui não discrimina. Mas pergunta, você está disponível para viajar tantos dias? Aí a mulher... Exatamente. Ou aquele sentimento que é uma coisa real nas pessoas, às vezes não corresponde. A própria OIT tem pesquisas nesse sentido, como se as mulheres faltassem mais ao trabalho por causa dos filhos. E não é verdade, hein? Não é verdade que elas faltam mais. Exatamente porque elas têm uma responsabilidade e estão cada vez mais, como você mencionou, com arranjos familiares diferentes, elas buscam o trabalho, buscam o emprego. Elas também têm essa responsabilidade com o mundo público, da mesma forma que têm com o trabalho cotidiano dentro de casa. Agora, Ana, vamos retomar então aquele ponto do primeiro bloco. Depois eu quero que você fale também da agenda da OIT para a igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho. Mas vamos retomar esse ponto de como medir esse trabalho como trabalho produtivo. O que são essas contas satélites que são propostas? Na verdade, a proposta da conta satélite, ela vem no sentido de dar valor, mostrar o valor em termos monetários, já que esse que é o mais facilmente compreendido na sociedade, do trabalho que é realizado no ambiente doméstico. Então, o que essas contas fazem? Elas pegam quanto custaria para lavar roupa fora, quanto custaria uma creche de tempo integral, quanto custaria para pagar uma pessoa para realizar o cuidado de familiares que estão doentes ou que já estão em idade avançada, e restaurantes, etc. Todos esses serviços que as mulheres realizam de forma gratuita no ambiente doméstico, quanto que eles custam no mercado. E a partir dessa contabilização, faz-se uma equivalência, chega-se uma equivalência do PIB nacional em relação dessa contribuição do trabalho. Para ver o percentual desse trabalho no PIB. Exatamente, exatamente. Então, assim, mundialmente a pesquisa... Isso é bem polêmico, né? É, bem polêmico porque, enfim, tem toda aquela noção de que no mercado o serviço custa mais caro e etc. Mas que toda essa noção que vem de encontro ao senso comum, na verdade, esconde essa outra percepção de que o trabalho que a mulher realiza no ambiente doméstico não tem valor. Que o trabalho que uma mulher trabalhadora doméstica realiza no ambiente doméstico não tem valor. Por isso, não se paga tão pouco para as trabalhadoras domésticas nos países. Agora, também, hoje já se discute incorporar o PIB, a própria presidenta tem falado, né? No índice de felicidade. Então, você acha que é viável, secretária, que isso venha a ser realizado? Que esse trabalho invisível, não remunerado, venha a ser incorporado? Eu acho que ele tem que ser discutido como parte da riqueza nacional. Eu acho que essa metodologia de buscar fazer a comparação com o trabalho pago, ela tem mais a função de mostrar que aquele trabalho é essencial para a sociedade. E que ele tem valor, ele não tem preço pago como salário. Agora, ele é um trabalho indispensável, que tem que ser feito cotidianamente e que tem que ser compartilhado pela sociedade, pelos homens, pelas mulheres. Essa ideia que a gente comenta e apareceu no vídeo, como se fosse natural que a gente faz melhor, né? A gente faz, porque faz desde menina. A pesquisa, inclusive, mostra, as pesquisas mostram que o tempo de trabalho doméstico das crianças é muito maior entre as meninas do que os meninos, o que é uma coisa perversa. Basta ver qual o brinquedo que a menina ganha. Já é logo uma bonequinha para aprender a cuidar e depois um fogãozinho e o menino. As panelinhas. As panelinhas. Então, isso vai virando natural, entre aspas, mas não tem nada de natural. Por que a gente aceita, como a gente escuta cotidianamente, que um homem diga assim, ah, eu nem sei lavar prato. Não sei fazer café. É, coisas tão cotidianas, tão simples e que a gente aprende a fazer, porque faz parte desse cotidiano da educação. Não é que a gente nasce sabendo, né? Eu não nasci com jeito para lavar a louça. Ou que seja um dom feminino. Ou é um dom feminino. Ana, qual é a agenda da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, para a igualdade de gênero e raça aqui no Brasil? Bom, antes disso é importante falar da missão da OIT de uma forma mais ampla, né? Que ela tem, a sua principal função, o seu principal objetivo é elaborar normas internacionais relacionadas ao mundo do trabalho. Então, e isso a partir de um consenso alcançado entre governo, setor de empregadores e setor de trabalhadores. No Brasil, as ações do programa de promoção de igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho, ele se concentra basicamente em três temas. em promoção de igualdade de oportunidades entre trabalhadores e trabalhadoras, no tema de equilíbrio trabalho e família e no tema de trabalho doméstico, que já foi ressaltado aqui pela Tatal. Então, nesses dois últimos temas, e cada um deles a gente se concentra a partir do que difundindo e prestando assistência técnica a atores nacionais com os temas e com os conteúdos das convenções da OIT relacionadas com cada uma dessas áreas. Aquela convenção que a gente citou, ela daria os mesmos direitos às empregadas domésticas de todos os trabalhadores de empresas. Bom, o que, como a OIT é uma organização internacional e ela trabalha com esse consenso a partir de contextos diferentes, não só do contexto nacional, o que a norma faz, o que as normas internacionais fazem é estabelecerem um parâmetro, um patamar mínimo de direitos para trabalhadoras e trabalhadores. Então, no caso das trabalhadoras domésticas, o que ela faz é estabelecer um parâmetro mínimo, quais seriam os direitos mínimos para essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras que sempre esteve invisibilizado, seja por cruzar, que aí a gente entra também no tema da interseccionalidade, porque a gente fala muito da questão de gênero, quando está nesse assunto de uso do tempo, do trabalho produtivo, do trabalho reprodutivo, mas a gente tem também toda a questão étnico-racial que está por trás desses temas. Então, o trabalho doméstico, ele é o tema em si... A maioria das mulheres são negras. É o tema em si que entrecruza essas duas dimensões. Então, tanto porque é realizado no ambiente doméstico, que é uma treva de cuidar, uma treva doméstica, quanto pelo fato de ter também ainda esse viés de servidão, né? Então, que aí vai, entra muito na dinâmica da discriminação racial. Agora, você tinha falado no primeiro bloco da mudança na legislação, né? Como é que está isso? No Congresso, existe uma proposta de emenda constitucional que altera o artigo 7º da Constituição, porque o artigo 7º da Constituição é o que trata dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras como um todo. E ele tem um último parágrafo, aonde ele estabelece o que são alguns direitos das trabalhadoras domésticas. E ao estabelecer o que são alguns, ele se omite sobre os outros. O que significa, efetivamente, que aqueles direitos não são aplicados. FGTS, por exemplo, é uma loucura a pessoa conseguir realizar, até cadastrar. Pois é, o FGTS é uma legislação, que houve uma legislação à parte, que atribui às trabalhadoras domésticas o direito ao FGTS, mas a forma de conseguir, o mecanismo... Não é muito simples. Não é simples, é complicado. Inclusive, a gente... E não é obrigatório ainda. E não é obrigatório, além disso. Essa é uma diferença fundamental. E direito, ou é direito ou não é, não é assim. Essa coisa do direito, mais ou menos, ir para uns e não para outros, acaba criando uma discriminação. Então, o que a gente tem discutido esse primeiro semestre, muitas vezes, com a colaboração da OIT, em parceria com a Federação das Trabalhadoras Domésticas, o Ministério do Trabalho, a SPM, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, é que é muito importante que a gente avance nesses direitos da legislação nacional, juntamente com a Convenção da OIT. Porque, como a Ana Carolina mencionou, a Convenção é uma norma nacional. Ela não tem aplicação imediata em cada caso. Pode ter, pode não ter, mas vai caber a interpretação. Quando você vota uma legislação no Congresso específica, por exemplo, se se altera a questão do FGTS, ele passa a ser obrigatório por lei, tem que aplicar, não tem mais dúvida. Então, essa é uma questão muito importante para nós, que é ampliar, na legislação nacional, os direitos específicos das trabalhadoras domésticas. E como é que vocês avaliam hoje as políticas públicas para as mulheres no Brasil? Bom, as políticas públicas para as mulheres no Brasil, elas já apresentam, elas já apresentam uma certa maturidade, elas têm, temos exemplos de muitas boas práticas em termos das políticas públicas e também das políticas desenvolvidas pelas empresas e também de resultados da negociação coletiva entre sindicatos e empregadores, entre empresas, contratantes. Mas aí a gente ainda vê que existem muitos desafios pela frente. Vemos que há um avanço, há um reconhecimento, há uma discussão maior, há um debate público maior em torno dos desafios enfrentados pelas mulheres para se inserirem no mercado de trabalho em posições com qualidade, mas ainda vemos que tem toda essa dinâmica da transformação do mercado de trabalho, da transformação dos papéis das mulheres nesse mercado de trabalho e de uma visibilização também das diferenças que existem entre as mulheres. Porque, embora tenhamos muitos avanços em relação às políticas para as mulheres, nós sabemos que para que seja alcançada essa equidade de fato entre mulheres e homens, é necessário também essas políticas virem acompanhadas de outros elementos para atender às diferenças entre mulheres brancas e mulheres negras, por exemplo. Porque quando vem essa dinâmica racial no contexto e nos indicadores, vemos que, por exemplo, os indicadores de informalidade, eles são mais acentuados para mulheres negras do que para mulheres brancas, os índices de desemprego, eles são mais acentuados para as mulheres negras do que para as mulheres brancas, salários e todos os indicadores tradicionais do mercado de trabalho. Então, vemos aí toda essa dinâmica que precisa caminhar junta. Pois é, a SPM, ela coordena uma série de ações, mas depende também da execução de vários ministérios. O que você considera hoje os principais desafios? Até diante aí dessa pesquisa que vem sendo realizada e de outras, hoje os principais desafios para a secretaria? A secretaria tem procurado nessa relação com os diferentes ministérios, porque é isso, o papel da secretaria é de articular e coordenar com as distintas áreas do governo que são políticas para as mulheres. Então, a gente já mencionou inicialmente e toda a parte do vídeo menciona muito, tem havido no Brasil uma ampliação significativa da política de creche e educação infantil e pré-escola. Desde o começo dos anos... Mas ainda falta muito, né? Falta muito, falta muito. Quando você parte de um patamar muito baixo, você pode aumentar um percentual e aquilo... Avança, avança e tem um longo caminho. Então, hoje, esse é um dos principais desafios. E o governo tem investido nisso quando a gente vê que há um aumento do número de vagas, há uma preocupação de acelerar esse aumento, porque essa é uma política fundamental para mulheres, para homens, para a família e para as crianças. Se nós temos hoje apenas cerca de 23%, 24% das crianças em idade de 0 a 3 anos, tem acesso a creche. E sabe o que é muito perverso ainda, Lúcia? O que a Ana Carolina mencionou, muitas vezes, as mulheres mais pobres têm menos acesso ao serviço de creche e pré-escola do que as mulheres com melhores salários que podem pagar por educação privada. Muitas vezes não tem pé de casa, né? Não tem pé de casa. Por isso é importante ampliar a educação pública de qualidade. Então, esse é um desafio fundamental. Outro desafio muito importante é a mudança de áreas de trabalho. Investir para a entrada das mulheres na ciência e tecnologia, em outras profissões, em profissões diferentes disso que a gente chama, essa divisão sexual do trabalho, ela aparece em casa. Mais como cuidadora, né? Ou como serviços. Exatamente. Aliás, essa última, a última pesquisa da PNAD que foi divulgada pelo IBGE recentemente, mostrou isso. O setor de serviços é o setor que mais emprega mulheres hoje. E a gente vai sendo colocada em situações onde ou o salário é menor ou as condições são menores, mas muito por isso, porque as mulheres também acumulam esse cotidiano doméstico. Se a gente não pensa nas duas coisas combinadas, e esse é o pulo do gato em pensar no uso do tempo, porque o uso do tempo pensa na combinação do dia, do cotidiano das pessoas no mundo privado, dentro das famílias e no mundo do trabalho. Porque se a gente não combina as duas coisas, com certeza as mulheres vão continuar saindo em posições mais desfavorecidas. Por mais que a gente vá trabalhar, entre no mundo do trabalho público, no mundo do trabalho remunerado, mas com uma carga que tem que ser dividida. Essa carga, procurar que isso seja feito por políticas públicas, mas que também seja feito com mudança de padrões e valores na sociedade, é um desafio central para a SPN. Pois é, no vídeo, o vídeo até essa segunda parte começa falando isso, que um dos grandes desafios hoje do movimento feminista é tirar essa naturalização, é mudança cultural, mudança na cabeça das pessoas, como você tinha falado no primeiro bloco, de que a gente já, parece que já nasceu para isso, para esses cuidados. E em relação a essas campanhas, Ana, a ações educativas, ações nesse sentido dessa transformação cultural, o que você acha que é necessário ser feito, o que tem de agenda também? Bom, outro item que é interessante mencionar, que é uma das, outra norma internacional da OIT que é relacionada com o tema, é a que versa sobre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Então, primeiro, alterar essa, rediscutir essa noção de trabalho, o que é trabalho com valor, para incluir essa noção do trabalho reprodutivo, do trabalho não remunerado. E uma outra questão, justamente, é desconstruir essa noção de trabalhador ideal, trabalhador ideal no sentido de ser o homem sem responsabilidades familiares. Então, uma ideia a ser difundida e discutida na sociedade em termos de mudanças culturais, é justamente isso, de promover a equidade entre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, que é o tema da Convenção 156 da OIT, com aqueles outros conjuntos de trabalhadores que, porventura, não teriam essas responsabilidades, porque aí vem a questão dos equipamentos públicos, a noção também de corresponsabilidade social, que o governo tem uma função muito importante na elaboração de políticas públicas para promover essa conciliação entre trabalho e família, mas também tem a sociedade como um todo, as empresas, os sindicatos, o movimento social, que tem que se envolver na difusão dessa ideia, de que esses trabalhadores e essas trabalhadoras não podem ser discriminados ou ter suas oportunidades limitadas em função dessas responsabilidades que assumem no ambiente doméstico. Tatal, você falou de várias ações, inclusive de promover novas oportunidades para mulheres em outros campos profissionais, em promover essa igualdade em campos profissionais, mas o vídeo mostrou também as mulheres da área rural, as trabalhadoras rurais, que sofrem até mais machismo, elas reclamam muito disso. O que existem rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando, de políticas específicas para as mulheres da área rural e das florestas? Existem políticas bem dirigidas. O governo investiu muito, por exemplo, numa política de documentação para as trabalhadoras rurais, porque para você entrar no mundo do trabalho, você tem que ter a sua documentação civil. Esse é um programa muito bonito do governo federal, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com parceria com outros ministérios, que é fazer com que as mulheres do campo tenham acesso a essa documentação básica. E, a partir daí, elas possam se registrar como trabalhadoras para ter acesso não só à aposentadoria, como eu mencionei depois, mas também ao rendimento. E que a venda, uma outra coisa extremamente interessante, é que, por exemplo, no processo que a gente chama de compras públicas, então, aquilo que o governo compra para merenda na escola, que é comprado no mercado local, o Ministério está propondo que uma parte dessas compras seja de produção das mulheres, porque isso incentiva as mulheres a produzirem. E o que é comprado para isso? É exatamente a produção rural da fruta, da laranja, da merenda, ou de pequena produção econômica. Bom, nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada uma, para considerações livres, dar o recado final de vocês, Ana, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse programa. E, nesse tema, o que é muito interessante, o que é importante ficar marcado, são duas coisas. Uma, a necessidade de realmente rediscutir e desconstruir essa noção de que as mulheres são responsáveis pelo lar e os homens são os donos natos do espaço público, e também de considerar os diferentes desafios que as mulheres enfrentam no plural, que as mulheres brancas enfrentam e que as mulheres negras enfrentam. Então, as pesquisas que são realizadas no Brasil pelo IBGE, elas têm um caráter muito interessante nesse sentido, porque é possível ver, por exemplo, que mulheres têm uma maior carga global de trabalho, entendido como somatória do tempo gasto no trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo, do que os homens, e que, comparando mulheres brancas e mulheres negras, que as mulheres, apesar de ter o mesmo percentual de carga global de trabalho, quando se olha no detalhe, as mulheres negras têm um percentual maior, gastam mais tempo nas tarefas reprodutivas do que as mulheres brancas. Então, isso daí nos leva, nos traz esse desafio de pensar políticas para as mulheres, mas respeitando essas diferenças. Bom, então, para maiores informações, vamos lá, www.oitbrasil.org.br. Não é isso? Está ali na nossa tela. Muito obrigada, Ana, pela participação. Secretária, seu minuto final. Esse tema do trabalho doméstico e do uso do tempo, ele é muito importante para a gente repensar a forma de funcionamento da sociedade, tanto dentro de casa, quanto no mundo público. Por isso é que é muito relevante a gente pensar, nós vamos mudar as cabeças, mas a gente tem que mudar a prática. Tem que mudar a prática do cotidiano, tem que ter políticas públicas, tem que garantir direitos iguais para mulheres e homens, mas o direito igual, ele se embasa, ele se sustenta quando a gente tem condições iguais. Enquanto as mulheres forem consideradas as principais responsáveis pelo cotidiano da casa, pelo cuidado com as crianças, pelo cuidado com os idosos, nós vamos ter piores condições para entrar no mundo do trabalho público, para o trabalho remunerado. E é muito importante que a sociedade veja que isso é uma responsabilidade de todo mundo, é uma responsabilidade com o futuro da sociedade. Portanto, tem que ser compartilhado efetivamente, tanto do ponto de vista de políticas públicas, quanto do ponto de vista da divisão dentro de casa. Não dá para ser sua ajuda, tem que ser responsabilidade mútua. Muito obrigada, secretária. Para maiores informações, spm.gov.br, que está ali na nossa tela. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o uso do tempo e as políticas públicas para as mulheres. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Tatal Godinho, secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres, da SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Ana Carolina Querino, oficial de projetos de promoção da igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho, da OIT no Brasil, Organização Internacional do Trabalho. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, youtube.com.br, e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo twitter, twitter.com.br, tvnbr, e pelo facebook, facebook.com.br, tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.